Sónia Araújo celebra aniversário-mãe com imagens inéditas. Sónia Araújo mostrou-se ao lado da mãe, que celebra 80 anos de vida. Esta segunda-feira, 2 de janeiro, é um dia muito especial para Sónia Araújo. A mãe da apresentadora da RTP, Margarida Labreiro, celebra o seu 80, ao sobrescrito aniversário, e teve uma festa de romba. A parceira televisiva de Jorge Gabriel mostrou os preparativos da festa e o bolo de anos. Repleto de frutos vermelhos e chocolate, à espera da aniversariante, pode ler-se na legenda de um story de Instagram. Por fim, a comunicadora partilhou um registro inédito onde surge com um sorriso de orelha a orelha, ao lado da progenitora. Parabéns mãe, lê-se na imagem.